Fala galera, quem aqui tá falando é o Vitorino, começando aqui com mais vídeo aqui no canal Vitorino Games 12 Galera, hoje é um vídeo que eu faço, que eu nunca, não, nunca não, faz um pouco tempo que eu não trago Browse Star, e se você gosta, deixa o like, se inscreve no canal, se você é novo Compartilha pra todo mundo pra ajudar aqui esse canal, beleza? Pra lá, mano, que é esse aqui que tu quer, mano Pra lá, então Já fez isso tudo, puxa a vinheta Voltei, e agora vamos começar, porque eu vou ganhar dessa vez Não importa como Não sei nem se eu ganhei ou perdi no vídeo passado que eu joguei Browse Star Vídeo passado não, vídeo retrasado, quadrasado Dá uma vontade de dar um tiro na pessoa que tá viva do outro lado da tela Olha aí, irmã, se dá vontade, olha meu irmão Cuidado Sai daí, sai daí Dá um tiro nesse jagarebe aqui, viu, mano? Atira, filho da égua Tchau, tchau, tchau jogar alma não deixa eu pegar nada não é do meu time, que peninha perdemos vamos jogar perdemos watch out, here I come watch out, here I come out, here I come out, here I come out, here I come Vamos matar esse cara, essa cara, essa mulher Que ela que se fuma Olha, irmã, ainda bem que eu tô com três Olha, irmã, ainda bem que eu tô com três Olha, irmã, ainda bem que eu tô com três Sai, não vai pra aí não, animal Animou, antes que você for Ganhamos Mas ninguém vai se escolher do craque pra menina ir Pelo menos ganhamos, né? Isso que importa Opa! O que vocês estão aqui no gente falando? Ignorem Ignorem Só mais uma partidinha Vamos com uma, ótimo Cadê isso? Recupera, recupera, recupera Ô, tamo recuperando aqui na moita Troca Ainda bem que ela... Ó, mano, jogadoras que ficam jogando com essas caras aí, irmã Sou o único que tá com negócio pra você ver Sou o único melhor daqui, é? Ninguém ataca, não Ninguém ganha diamante, não É só eu, é É Deus, cara Aí, ó Vamos perder Porque ele só tem retardado Lá em cima da diamante Ah, rapariga Tem que pegar Ganha uma partida Não fomos menos, mas ganhamos Isso que importa Parar de ser besta Galera Galera Vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha pra todo mundo Pra ajudar com esse canal Beleza? Então é isso Tchau Falou E Fui Tchau 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 Tchau